Oi gente, tudo bem? Oi gente, tudo bem? Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial Camila Cabral do Vício Feminino Quem não conhece, passa lá no canal dela Se inscreve, ela é muito engraçada Super divertida, dá outras dicas De maquiagem Gente, tô suspeita pra falar Ah, para, não Arrasadação de seda Parou, parou, corta, corta A gente já tem um vídeo no canal da Camila Fizendo maquiagem 5 minutos lá no canal Super rápido, super rápido Acho que vocês vão gostar Eu, pra quem não sabe, sou nordestina E a Camila também Ela é de? Pessoa, paraíba Paraíba, masculina, mulher, machucilinha E você é de Alagoa? Eu sou de Alagoa E sua família também, né? Todo mundo Não, minha mãe tá aqui, né? Isso muda tudo Com certeza A minha não, assim, eu não tenho ninguém da minha família morando em São Paulo Só eu, meu marido e minha cachorrinha Então é bem complicado Até porque eu sou filha única Eu sou super grudada Você sabe, é a minha mãe, assim Eu sou muito... Nossa senhora Eu não... Não, eu tô falando não dá certo Falei pra ela? Mas eu não vou chorar no queijo Minha maquiagem tá boa Mas eu também sinto muita falta, senhora Eu tenho muitos tios, né? Nossa família no nordeste Não sei, a sua é grande? A do meu pai é grande A da minha mãe não é? Não A família da minha mãe e do meu pai As duas são muito grandes Então foi muito sofrido Primeiro quando eu era criança Eu sofri muito preconceito com o sotaque, né? Ô manhinha, tia, dia Sabe? É, sei E aí eu tô falando Ai, olha o jeito que ela fala E ficava muito mal E criança, né? Nossa, super, super difícil Você sentiu alguma? Ah, sim Porque como você falou Eu me mudei mais velha, né? Então, todo mundo... E assim, quando eu comecei no YouTube Eu tava falando pra Raia Eu sofri muito preconceito Eu tenho até um vídeo no meu canal Que eu falo sobre preconceito Contra o sotaque nordestino Mas eu acho que a gente tem que ser o que a gente é Não adianta assim Mas tinha tipo comentário assim, chato? Sim, muitos Mas o negócio é não baixar a cabeça, né? Agora eu acho que essa sua fase de mudança Campinas, Alagoas Foi ruim porque foi na infância, na adolescência Então foi aquela transição, né? Imagina na adolescência você acha que seus amigos São a maior coisa que você tem na vida E aí eu tava com 15 anos vindo pra cá E eu fiquei me sentindo Meu Deus, eu tô perdida, completamente perdida E assim, não As pessoas no Nordeste, quem já foi sabe São muito calorosas Exatamente E aí eu ficava tipo Completamente sozinha, eu me sentia A saudade sempre vai existir Sempre, sempre Quando eu moro em São Paulo, assim Eu gosto muito de morar lá Mas eu não me sinto, não tem como se sentir Assim, eu olho pras ruas, eu não conheço Perdida Faz quanto tempo você tem em São Paulo? Oito meses, novamente Ah, faz pouquíssimo tempo Nossa, primeiro ano Você pretende ficar quanto tempo? Um ou dois anos pra sempre É, então, todo mundo fala que quando você sai do Nordeste, vai pra São Paulo Não volta mais É difícil você se adaptar de novo, é o estilo de vida também E você, o que você falaria pra quem tá se mudando, tá ficando longe da mãe, do pai? Não, é muito complicado Assim, mas, é, passa, sabe? É suportável, é uma dor suportável Sempre que eu vou me despedir da minha mãe, é aquela mesma coisa Chororô no aeroporto, coração apertado Porque assim, eu acho que a saudade não acaba, mas assim, você vai aprender na corrida É, meu primeiro ano foi mais difícil, foi muito dolorido, sério E eu ainda tava no meio do divórcio dos meus pais Nossa Imagina, eu acho que... Doze Imagina, eu aqui sem meu pai Minha mãe, diferente, né? Porque ela tava passando por um processo de divórcio Foi muito complicado Eu também Porque, gente, é que, sabe o que? Ela falou em divórcio E eu, ai, não vou falar, não Tô tentando não, não, a gente já era E é uma coisa, é um assunto que toca muito, assim, no meu coração Porque eu passei pelo que ela passou E, e super, assim, eu acho que esse foi o momento mais difícil da minha vida E eu também E isso aconteceu tudo junto, que foi a parte mais difícil ainda, né? Sim, eu imagino Mas é como ela falou Independente do que a gente passa, assim, na vida Tudo passa mesmo, realmente E a saudade vai ser pra sempre Não adianta mais a gente aprender a conviver com aquela dor É sempre assim, né? E aí é ter força Correr atrás do que a gente quer Hoje a tecnologia Construir a nossa vida, né? É isso aí, gente Se você tá passando por um momento difícil De mudança física ou em outros aspectos Porque toda mudança é um pouquinho dolorida, pelo menos Ou muito dolorida É... Tenha força, passa Hoje eu tô super bem Tô também A gente tá chorando, mas tá bem Tá tudo bem Só que é essa... A Flaminha podia falar um pouquinho É, Flaminha, senta aqui Olha a gente linda Ai, que linda Tu tá estudando o que aí? Oi Flaminha, eu tô estudando o que? Estou estudando aqui Querem filmar ainda mais felizes? Aaaaaaay! Tá gravando? Aaaaaaay! Depois tudo você acostuma Não passa, mas você acostuma com o modo de vida É, assim... Flaminha, mas você acha que depois que você teve a bebê Você, assim, ficou mais fácil, assim, porque você tem a sua família Sim, sim Você tá fazendo a sua família São as duas coisas Realmente, como você tá focado no DNA, assim, você, aquele amor imenso Você tá muito ocupado Realmente, você não pensa muito E você falou Exatamente o que você falou Você criou a sua família, de verdade Porque esse parecia que a Ricardo era só namorada Mas o que a gente tava 10 anos de parar namorada Mas é Ela nasceu, aí grudou aquele negócio Mas ao mesmo tempo, eu queria que ela convivesse com a família Tudo é complicado Sempre vai doer um pouquinho Mas graças a Deus, Flaminha, dá um conselho pra filhas que... Que estão passando por isso, assim Não tá, tá sofrendo muito longe da família Porque eu sei que é É, eu acho que o único conselho que eu possa dar é que Tentar se conectar o máximo possível Claro que a presença nunca vai substituir Mas usar a tecnologia a seu favor Porque minha mãe canta, lê pra Vitória de longe Ela conta a história Ela distrai, a minha mãe fica assim Vai pegar a bolinha, Vitória Aí ela pega a bolinha e traz Nutella Ah, é lindo, né? Se um nenê pode, a gente também pode Com certeza Obrigada também Chegou no momento certo Então, gente, se vocês conhecem a Flávia e a Kalina Que eu acho que é um desperdício de tempo É sério, imagina Isso aqui é isso Com certeza Como a gente aprende É, fica aqui no rostinho dela E inscreva-se no canal Inscreva-se no canal da Camila, da Flabinha Um beijo Avalie o vídeo Clicando em gostei Foi super importante pra gente Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau